Apóstolo João, o capítulo de número 2, faremos menção a partir do verso de número 14. Enquanto todos estão à procura do texto, eu quero externar a minha alegria de estar com vocês aqui na noite desse dia, na oportunidade de expor a palavra do Senhor. Deus tem sido bondoso comigo, misericordioso e gracioso, tem me dado muitas chances de servi-lo e de conhecer várias e várias pessoas nos estados da nossa nação. Então eu quero agradecer ao Senhor por esse riquíssimo privilégio e estender os agradecimentos ao meu amigo Ranieri, Deus abençoe, eu muito obrigado de coração pela coragem de me trazer, amém? Deus abençoe os demais líderes de jovens que aqui se encontram, os pastores, eu vou decorar o nome de vocês daqui para o final, tá bom? Eu agradeço nominalmente, tá certo? Então Deus abençoe a todos os pastores, vamos ler a palavra do Senhor em nome do Senhor. Senhor, capítulo 2, verso 14, na primeira epístola de João, diz assim, Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste Diz o maligno, não ameis o mundo nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra na noite desse dia. Se o nosso querido maestro não se importar e quiser acompanhar, está bom? No final lhe dou um abraço, está certo? Queridos irmãos e irmãs, não há nenhuma identificação, nem no começo, nem no final dessa carta, de quem a escreveu. Mas o fato é, os historiadores, como também os pais da igreja, aqueles que se dedicaram ao estudo das escrituras, concordam que quem escreveu esta carta foi o apóstolo João. João, se isto é verdade, como assim cremos, João tem nas Sagradas Escrituras cinco livros escritos e tidos como canônicos, ou seja, livros que possuem inspiração e autoridade divina, aceita pela igreja do Senhor. Esses livros são o Evangelho que leva o seu nome, as três epístolas que ele escreveu e também o último livro, o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo entregue a João enquanto ele estava preso na ilha chamada Patmos, revelando as coisas do passado, do presente, como também as coisas do futuro. Desses cinco escritos de João, nesta noite eu vou me prender a sua primeira epístola. Essa epístola é uma epístola muito boa de se ler. Ela possui vários e vários assuntos que são relevantes à nossa fé. tais como, nesta epístola João fala muito sobre comunhão, a nossa comunhão com Deus, como também a nossa comunhão entre os irmãos. João chega a dizer que aquele que não ama o seu irmão nunca viu a Deus, até porque Deus é amor. E a justificativa de João é essa, como é que você pode amar a Deus que não vê e odiar o seu irmão que está vendo. Aquele que odeia o seu irmão não passa de um assassino e os assassinos não terão lugar no reino de Deus. Está bom o som, viu? Pode deixar do jeito que está, que eu sou assim mesmo, igual o Carraal. Depois esquenta e tu vai ter trabalho pra dele. Muito obrigado, está bom o som pra mim aqui, viu? Além da comunhão entre os irmãos, João faz uma diferenciação entre aqueles que vivem na prática do pecado E aqueles que pecam por acidente Segundo João Aqueles que vivem na prática do pecado Nunca conheceram a Deus Porque é impossível conhecer a Deus E manter-se Pecando todos os dias Manter-se Em sua vida pecaminosa Todos aqueles que conhecem a Deus Tem prazer na santidade Só que João também fala sobre Aqueles que pecam por acidente De fato Nós estamos aqui em processo de transformação A nossa natureza humana está sendo transformada de glória em glória Na própria imagem do sangor Mas ela só será totalmente vencida No arrebatamento da igreja Ou na ressurreição dos santos Quando aquilo que é corruptível Se revestir de incorruptibilidade E isso que é mortal Se revestir de mortalidade Mas enquanto estamos nessa natureza humana Nós podemos sim falhar Faz parte da condição humana Para este João diz assim Filhinhos Não pequeis Mas se alguém pecar Não se desespere Nós temos um advogado Para com o pai O nome dele é Jesus Cristo O justo Ele é a propiciação Pelos nossos pecados João faz essa diferenciação João faz essa diferenciação Outro assunto interessante dessa carta Está relacionado a os falsos profetas No capítulo 4 No verso de número 1 João diz Amados Não creais em todo o espírito Mas provais Se os espíritos são de Deus Porque já muitos falsos profetas Se tem levantado no mundo João faz esse alerta João também diz Que já estamos na última hora E que o anticristo vai se manifestar Mas antes que este indivíduo se manifeste O espírito do anticristo já está atuando E muitos anticristos têm surgido E de fato temos visto tudo isso acontecer João também fala sobre a promessa de vida eterna Um dos versos que eu mais gosto É quando João diz assim No capítulo 2 Verso de número 25 E esta é a promessa que ele nos fez A vida eterna Então você percebe Observando essa carta Que existem vários e vários assuntos De extrema importância Que estão presentes Nesses cinco capítulos Que João escreveu Mas nesta noite A minha ênfase será dada Aquilo que João escreveu Para a juventude Perceba que em vários assuntos Que são importantes João abre um espaço Para se dirigir Aos jovens da sua geração E por que não dizer Aos jovens também da nossa geração João abriu um parênteses Nesses assuntos E trouxe uma palavra Para a juventude Isso mostra O quanto o apóstolo João Valorizava a figura do jovem Dentro do reino de Deus Na verdade não somente João Mas o próprio Deus Quando você observa As páginas da Bíblia Você vê Deus Valorizando a figura do jovem Por exemplo Foi ainda muito jovem Que Deus se revelou a José Lhe dando sonhos Que eram revelações Que ele seria exaltado Entre os seus irmãos E ainda muito jovem Esta promessa se cumpriu Com 30 anos de idade José tornou-se Governador do Egito Perceba que ainda foi Muito jovem Que Deus se revelou A Davi Na casa do seu pai Gessé Revelando-lhe Ali o plano Que ele tinha Para a sua vida Que ele seria O sucessor de Saul No trono de Israel Perceba que foi ainda Muito jovem Que Deus Se apresentou A Jeremias E lhe chamou Para ser profeta Jeremias era tão jovem Que ele usa a expressão Para o Senhor Dizendo assim Senhor Eu não passo De uma criança Na verdade Não era porque Era uma pequena criança Ele usa essa expressão Porque ele sente O peso da responsabilidade E ele está dizendo ao Senhor Eu não suporto A responsabilidade De ser profeta Eu tenho muita Pouca idade Para assumir Essa responsabilidade Mas olha o que é Que Deus diz Para esse jovem Ele diz assim Antes Que te formasse No ventre materno Eu já te conhecia E antes Que tu saísse da madre Eu já tinha Te santificado E as nações Eu tinha Te dado Por profeta Perceba Que ainda Muito jovem E isso aconteceu Na história Da nossa igreja Isso também É visível Passa desapercebido Esse detalhe Mas o fato é Quando Daniel Berg E Gunnar Wing Vieram Ao país Ao nosso país Eles ainda Eram muito jovens Jovens solteiros Que ouviram A voz de Deus Através de profecias Chegaram aqui no Brasil E fundaram A igreja Que é hoje Conhecida Como a maior Igreja pentecostal Do mundo A Assembleia De Deus Você percebe Que no meio Da história Deus tem se Utilizado De jovens Para marcar A geração Para levar A sua palavra Para fazer A diferença E aqui Eu abro Um parênteses Assim como Deus escolheu Estes jovens Que eu acabei De citar Deus também Te escolheu Para fazer A diferença Na terra Deus também Te chamou Deus também Tem um plano Com a tua vida Deus tem um propósito A realizar Através do seu viver É bem verdade É bem verdade Que muitos Vão aparecer Para querer Fazer com que Esse projeto Não se cumpra Lembre-se agora De Timóteo Um jovem Obreiro Do sangor Que substituiu Paulo Na grande Igreja Em Éfeso Por causa Da sua pouca Idade Ele foi Menosprezado Mas Paulo Que também Entendia o valor Do jovem Dentro do reino Resolveu Escrever Duas cartas Para esse jovem Nessas duas Cartas Ele diz Coisas Importantes Por exemplo Ele diz Ninguém Despreze A tua Juventude Timóteo Mas seja O exemplo Dos fiéis Na palavra No trato Na pureza Na santidade E ele disse mais Desperte o dom de Deus Que há em você Timóteo Pela imposição Das minhas mãos Pois sobre ti Não está o espírito Do medo Da covardia Da fraqueza Sobre você Está o espírito De poder De amor E de moderação E quando você Timóteo Estiver perdendo As forças Lembre-se Que você Tem uma fonte Renovadora E essa fonte É Jesus Cristo Como assim Paulo Fortifica-te Na graça Que há em Cristo Jesus O nosso Senhor Perceba que Paulo Ele traz Todos esses Conselhos Para que um jovem Não pare Na sua chamada E eu saí De João Pessoa Para falar A alguém Aqui nessa noite Para dizer a você Que você não pode Parar Apesar das críticas Que você não pode Ficar no meio Do caminho Apesar do desânimo Existe um Deus Que te chamou Te separou E vai fazer A vontade dele Na sua vida E só quem Entende essa chamada Levante a sua mão E dê um brado De glória a Deus Aqui na casa Perceba que o jovem Ele está Em uma posição Estratégica Dentro do reino Ele tanto serve De inspiração Para a geração Que está chegando Como ele também Serve de segurança Para a geração Que está partindo Esse é o nosso papel A geração Que está chegando As crianças Devem olhar Para os jovens E dizer assim Eu quero ser Como aquela moça Eu quero ser Como aquele rapaz Mas nós também Servimos de segurança Para aquelas gerações Que já estão partindo Aqueles que já estão Encerrando a sua caminhada Olham para os jovens E dizem assim E dizem assim Eu vou partir Mas Deus tem levantado Uma nova geração De obreiros Uma nova geração De jovens Que vão cuidar Dos meus filhos E dos meus netos Então nós estamos Em uma posição estratégica Servimos de inspiração E de segurança É por isso Que Satanás Satanás Ele coloca Os seus ardis Suas flechas Para tentar Lhe paralisar Tentar lhe destruir E fazer você desistir Mas nesta noite Toda ferramenta Preparada contra você Não vai prosperar Nesta noite As setas de desânimo Serão quebradas Nesta noite Esta falta de motivação Vai embora Porque o Espírito de Deus Te chamou a este lugar Para renovar As suas forças Quem é que acredita Que vai sair daqui Renovado pelo Espírito Santo Glória a Deus Então João Se dirige aos jovens E ele se dirige Com uma palavra Que a gente pode Dividi-la Em duas partes A primeira parte Que a gente pode Falar dessa palavra É a palavra De motivação Perceba que João Traz uma palavra De motivação Ele diz assim Jovens Sois fortes A palavra de Deus Está em vós E já Vencestes O maligno Gente Quem está Falando aqui Não é o irmão Diego Mas quem está Falando aqui É uma autoridade Da igreja É alguém Que tinha intimidade Com Cristo Era aquele Que colocava A sua cabeça A sua cabeça No peito Do Senhor Ele está Olhando para a sua Geração E dizendo assim Eu acredito em vocês Vocês são fortes A palavra de Deus Já está em vós E vocês Não vencerão Vocês Já Venceram O maligno Irmãos Se isso Não lhe motivar Na fé Nada mais Vai lhe motivar E motivação Deixa eu dizer Aqui para vocês Será o grande Desafio Da igreja No século 21 Existem pesquisas Que dizem o seguinte Que aproximadamente 30 milhões De jovens Deixarão A fé Cristã No período De aproximadamente 10 anos Para Para abraçar Outros tipos De religiosidade Como também O próprio Ateísmo Para que esta Perspectiva Para que essa Pesquisa De fato Não se cumpra A gente vai ter Que dar um jeito De motivar Essa geração A permanecer No reino De Deus E aqui Eu quero dar Algumas dicas Para nós Que temos Essa responsabilidade De trazer Essa motivação A forma Mais eficaz Da gente Motivar um jovem Primeiro é Apresentando Quem de fato É Jesus Para ele Antes das Nossas atividades Antes das amizades Antes do convívio Nós precisamos Mostrar esta geração Quem de fato É Jesus Porque a medida Que a gente Conhece a Jesus A gente se apaixona Por ele Não tem como Conhecer Jesus E não querer Estar perto dele Não tem como Conhecer Como de fato Ele é E não querer Estar Ao lado De Jesus Eu não estou Falando Do Jesus Das séries Da Netflix Eu não estou Falando Do Jesus Que foi Retratado Nas novelas Da rede Record De televisão Eu não estou Falando Do Jesus Dos filmes De Hollywood Eu estou Falando Do Jesus Das escrituras Sagradas Porque as escrituras Sagradas Revelam Quem de fato Ele é Jesus diz Examinai As escrituras Porque cuidai Externela A vida eterna E são elas Que de mim Testificam Quer conhecer Quem é o teu Salvador Abre a Bíblia Sagrada Toda ela Fala Sobre Jesus E a medida Que a gente Mergulha Na Bíblia Sagrada E conhece Quem de fato É Jesus A nossa alma Se enche dele Quando você Vai no Antigo Testamento Você vê Jesus Sendo retratado Como a semente Da mulher Como aquele Que esmagará A cabeça Da serpente Que destruirá Para sempre O poder De Satanás Você vê Jesus Sendo retratado Como o profeta Semelhante A Moisés Você vê Jesus Sendo retratado Como o renovo Justo A raiz De Davi A geração De Gesser Você vai ver Jesus sendo Retratado Como aquele Que é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe Da paz Você vai ver Jesus Sendo retratado Como o sol Fez carne E habitou Entre nós Como aquele Que opera Sinais E maravilhas Como o mestre Divino Que ensina o mestre Israel E vos libertará Se verdadeiramente O filho E vos libertar Vós sereis livres Ele é retratado Como a luz Do mundo E quem lhe segue Jamais Andará em trevas Ele é retratado Como um bom Pastor Que dá a vida Pelas suas ovelhas Ele é retratado Como a ressurreição Minha vida Quem crê nele Ainda que esteja Morto Viverá Ele é retratado Como aquele Que é caminho Verdade E vida E ninguém Venha ao pai Se não for por ele Ele é retratado Como aquele Que foi para a cruz Morreu Mas ao terceiro dia E ressuscitou E está entre nós Aqui nessa noite Este é Jesus Meu retorno Sumiu Este é o Jesus Que eu quero apresentar A você Meu querido jovem E digo mais Ninguém se compara A ele na terra Nem Buda Nem Malmé Nem Confúcio Me perdoe irmãos Ele é o profeta Maior do que Malmé Ele é muito mais Poderoso Do que Buda Ele é muito mais Saib do que Mahatma Gandhi Ele é A estrela da manhã Ele é O leão Da tribo de Judá Ele é O alfa O ômega O princípio O fim Aquele que é Que era O que há de vir Ele é O todo poderoso E está entre nós Aqui nessa noite Quem é que veio Adorar Jesus De Nazaré Se tem um motivo Que vale Por favor Não tira meu retorno Aqui não Se não vou ficar Sem retorno E eu tenho Três dias para pregar Me ajuda a pregar Eu tenho um problema Na minha voz Então vamos lá Se você Quer um motivo Para ficar na fé O motivo é esse Meu filho O motivo é esse Jesus Pode faltar tudo Se não faltar Jesus Dá para ficar aqui Pode faltar dinheiro Não faltou Jesus Dá para ficar na casa Ô glória a Deus Você pode não ter O emprego dos sonhos Mas se tiver Jesus Já é motivo suficiente De abrir a boca E adorar a Ele Na beleza Da sua santidade Deixa eu ver Quem veio adorar Jesus Aqui nessa noite Levanta as duas mãos Para cima Dá para abrir a boca Pelo menos por cinco segundos Para adorar o teu Salvador Aqui Deixa eu ver Quem veio adorar Jesus Irmãos Não são os meus amigos Que fazem Eu estar dentro do reino Não Não é aquilo Que Ele me proporciona É aquilo que Ele é Porque nem tudo Que eu quero Deus vai me conceder Tem coisas Que Jesus Não vai me dar Mas a sua presença Já é o suficiente Não faça como O filho pródigo fez Valorizou mais Aquilo que o Pai Poderia dar Do que a presença Não Eu sei que o Pai Tem muita coisa Para me dar Eu sei que Cristo Tem muitas recompensas Para me dar Mas não é isso Que me faz Estar aqui Não é o que Ele me dá O que Ele faz É aquilo que Ele é Para mim Quem é Jesus Para você Meu jovem É apenas mais um É apenas mais Alguém Que cruzou o teu caminho Não Jesus deve ser A tua prioridade De vida Jesus é a sua prioridade De vida Se não for Reveja os seus conceitos Precisamos conhecer Quem de fato é Jesus A segunda forma Da gente mostrar Que vale a pena Estar dentro do reino Nesse assunto Nesse quesito Chamado motivação Além de mostrar Quem é Jesus Nós precisamos Oportunizar Esta geração No trabalho Do Senhor A mente vazia Irmãos O diabo trabalha Já diz o ditado Popular Mente vazia Oficina do diabo Nós precisamos Criar meios Para que os jovens Se envolvam Com Deus E com a sua obra E esse é um dos segredos Irmãos De você permanecer No reino É você se envolver Com as coisas de Deus Quando eu tinha A idade de vocês Porque jovem Eu ainda sou Mas quando eu tinha A idade de vocês Eu coloquei Uma filosofia Na minha vida Tudo que vier As minhas mãos Para fazer Se for para o reino Eu faço Eu não comecei Pregando aqui Como eu estou Pregando para vocês Eu não comecei Viajando e pregando Em eventos Não Quando eu entrei Dentro do reino Eu comecei Entregando folhetos Na evangelização No mercado público De Mangabeira Dizendo Jesus te ama E tem um plano Com a tua vida Eu comecei Visitando pessoas Batendo na casa Das pessoas As pessoas Vindo E evangelizando As mesmas Eu comecei Na equipe De Jograu Quem é Jograu Quem sabe O que é Jograu aqui Quem é que sabe Ah o assembleando Sabe o que é Jograu Aquela peça cantada Eu comecei Fazendo Jograu E eu me lembro Do meu primeiro Jograu Há 22 anos atrás O primeiro Jograu Que eu fiz Foi o Jograu Das letras De A a Z Falando de Deus Como eu era Atenção Para o outro Um, dois, três Ainda sei Eu comecei Fazendo estas coisas E de repente Deus Foi aperfeiçoando Eu fui me envolvendo Com outras coisas E uma das Memórias Que eu tenho Principalmente Na equipe De Jograu Era um Jograu Da última hora Como assim? O meu líder Chegava e dizia assim Vamos fazer um Jograu Hoje Era a escola dominical E eu disse Como assim? Vamos fazer um Jograu Hoje a noite Que Deus mandou Topo? Eu digo Topo Cadê o texto? Manda o texto para mim E eu pegava o texto E dizia Se eu não decorar Eu improviso Mas não vou deixar de fazer E eu comecei Irmãos Desse jeito Tudo que vinha As minhas mãos Para fazer E eu fazia E eu me lembro Do meu último Jograu Eu já estava prestes A casar Iria sair Da equipe De Jograu E quando eu terminei O último Jograu Eu fui para o refeitório Orar com a equipe E o Senhor Bradou Do meu coração E disse Eu recebi O teu trabalho Irmãos Eu não consegui Mais voltar Para o congresso Eu passei O restante Do culto Lá no refeitório Chorando E dizendo Como é bom Trabalhar Para ti Senhor Eu vim dizer isso Para você Meu querido jovem Não queira ser Apenas Um Um homem Uma moça Um rapaz Sentado Em bancos Esperando As pessoas Fazerem algo Pelo reino Não Se envolva Com o reino Entre no trabalho Mas irmão Diego Eu não sei pregar E quem disse Que para fazer algo Para o reino Precisa saber pregar Irmão Diego Eu não sei cantar E quem disse Que para fazer algo Para o reino Você precisa saber cantar Não meu filho Sabe o que você precisa fazer Para se envolver com o reino Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Onde o Senhor quiser me usar Me usa Porque este é o Deus Que capacita aquele Que não tem capacidade Que ensina aquele Que não sabe Este é o Deus Que levanta aquele Que não tem aparência Que não tem formosura Este é o Deus Que escolheu As coisas loucas Desse mundo Para confundir as sábias Este é o Deus Que escolheu você Aqui nessa noite Jovem Então levanta E se envolve Na terra Quem é que está Disposto E disposta A se envolver Com o reino de Deus Aqui nesse lugar Envolva-se Envolva-se Porque nós estamos Numa guerra Olha o que aqui João está dizendo Jovens Eu vos escrevi Porque sois fortes A palavra de Deus Está em vós E já Venceste o maligno A palavra É motivadora Mas revela uma verdade Há uma guerra Entre as trevas E você Não se engane não As trevas Estão interessadas Em paralisar você Não se engane não O diabo lhe vê Como alvo Não se engane O diabo olha E diz Eu vou derrubá-la Eu vou derrubar esse Eu vou derrubar ela Porque se eu conseguir Fazer isso Eu vou causar Um grande estrago No reino de Deus Mas nesta guerra Entre você e o diabo Não tenha medo Maior é o que está conosco Vou repetir Maior é o que está conosco Se Ele está querendo Te paralisar Deus está querendo Renovar você Para você caminhar Com mais forças Se Ele está querendo Fazer você paralisar Deus está aqui Nesta noite Para renovar As suas forças Porque os jovens Se cansam e se fadigam Diz Não se eles caem Mas os que esperam No Senhor Renovam 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 As suas forças Quem é que quer Sair daqui renovado Levante essa mão Para cima Abre essa boca E exalte o nome do Senhor Glória a Deus A palavra de motivação É dada Mas além de ele trazer Uma palavra de motivação João é pastor Ele traz uma palavra De alerta O pastor sabe É Dá um abraço Mas sabe também Chamar a atenção Então ele diz A senhora Conto com vocês Vocês foram chamados Por Deus Mas deixa eu dar Uma alerta aqui Para vocês Qual é o alerta João Não ame o mundo Nem no que no mundo há Se alguém amou o mundo O amor do Pai Não está nele Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne Vou logo traduzir O desejo forte da carne O desejo forte dos olhos E a soberba da vida Não é do Pai Mas do mundo E o mundo passa Com toda a sua concupiscência Ou desejo Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece para sempre João está nos alertando A única forma De nós perdermos A nossa força em Deus Não é o diabo Que faz você perder As suas forças em Deus Quem faz As suas forças irem embora É você mesmo Satisfazendo os desejos da carne Satisfazendo o desejo dos olhos Nós temos três grandes inimigos O mundo, o diabo E nós mesmos Desses três O mais perigoso É você mesmo Porque essa natureza Ela nos impulsiona A errar Ela nos impulsiona A falhar É por isso que Paulo diz O bem que eu quero fazer Não faço Mas o mal Miserável homem que sou Que me livrará do corpo Desse corpo miserável Quem é que vai me livrar? Então há esta guerra E você tem que estar atento O diabo Deus garante Vocês já venceram Agora um mundo Com seus desejos É você que vai decidir Se você satisfazer Os desejos da sua carne Se você satisfazer Os desejos dos seus olhos Você vai ser tragado Você não vai conseguir Permanecer no reino de Deus Mas se você Suportar a pressão Se você tiver vida De santidade Se você disser não Ao pecado Se você conseguir Vencer os seus desejos Você vai permanecer No reino de Deus Você está me entendendo aqui? Diga glória a Deus O grande exemplo Disso que eu trago Para vocês nessa noite É sanção Examine a vida de sanção Sanção foi um jovem Extremamente Abençoado por Deus Na verdade sanção Era para ter sido O maior de todos Os juízes de Israel Sanção era para ter sido O melhor de todos Porque ele ganhou Aquilo que ninguém tinha Um dom Um talento Que o fazia diferenciado Era uma força Deus comunal A força de sanção Era tão grande Mas tão grande Que a Bíblia diz Que ele pegou Um leão novo No auge da sua força E rasgou o leão pelo meio A Bíblia diz também Que quando ele estava em Gaza Ele saiu de Gaza E arrancou os portões de Gaza E levou nos ombros A força de sanção Era tão descomunal Que com uma queixada Ele matou Mais de mil homens Ele tinha um talento Que o fazia diferenciado Mas qual é o problema De sanção? É achar que talento Substitui caráter É achar que o talento Ou o dom É suficiente Deixa eu dizer uma coisa Talento é maravilhoso Ter dons de Deus É coisa gloriosa Mas nem os talentos E os dons Que Deus te concedeu Tira a responsabilidade Da sua vida De ser santo De obedecer As regras do reino Porque quanto mais É investido Quanto mais é dado A você Mas também será cobrado É isso que a Bíblia diz No caso de sanção Tinha uma cobrança Qual era a cobrança Diego? Você será nazireu Desde o começo Da sua vida Até o final Da sua história O voto de nazireado Está em números Capítulo 6 E o voto Era sim Voluntário E durava um tempo Ou seja O homem chegava Diante de Deus E dizia assim Para Deus A partir de agora Vou me consagrar A partir de agora Ter um tempo De aproximação contigo Não passava Navalha na cabeça Desse homem Ele não tocava E nada morto Ele não podia Se relacionar Com nada Da uva Não podia beber Só que isso Era voluntário E durava um tempo No caso de sanção Não Deus disse assim Eu não quero Que seja voluntário Nem que dure Só um tempo Na verdade Você vai ser nazireu Por determinação Minha Do dia Do seu nascimento Até o final Da sua vida Essa é a minha exigência Para aquilo Que eu te dei Sanção Só que sanção Negligenciou As exigências De Deus Negligenciou Uma vida De santidade E foi satisfazer Os desejos Da sua carne Primeiro Sanção Se relacionou Com uma moça Lá de Tímina Ele chega Para o seu papai E diz assim Papai Vou casar Pois bem Meu filho Quem é a felizarda Ele diz assim Olha Tem um problema Ela não é hebreia Ela é Filisteia Da cidade de Tímina Papai Observando Com experiência Diz Meu filho Não tem Entre as hebreias Alguém Que pense aí Do mesmo jeito Que a gente pensa Alguém que você pode escolher Alguém que tenha A mesma cultura Alguém que tenha A mesma adoração Alguém que tenha Um estilo de vida Parecido com o nosso Você vai logo Se relacionar Com quem Adora Outro Deus Com quem É ímpio Com quem Não tem Relacionamento Com o Altíssimo A resposta De sanção Para o seu papai Foi essa Mas papai Essa Agradou Aos meus olhos Mas aprenda uma coisa Nem tudo Que agrada Aos seus olhos Vai fazer bem A sua alma Vou repetir Nem tudo Que agrada Aos seus olhos Vai fazer bem A sua alma Pode ser lindo Mas não é crente Pode ser uma menina Extraordinária Mas não adora O teu Deus Não há comunhão Entre luz e trevas Entre os hebreus Ainda tem Entre as hebreias Ainda tem Quer que eu seja Mais claro Não precise Ir lá fora Buscar Deus tem Pessoa certa Para você Aqui dentro Vou repetir Não precisa Buscar na escola Na faculdade Mas de Eu vou trazer Para a igreja Tira o cavalo Da chuva Porque tu não é Espírito Santo Este não é O teu papel É o papel Do Espírito Santo Se Deus tiver Negócio Entre você E ela Ela e você Primeiro Ele vai salvar Segundo Regenerar Terceiro Justificar Quarto Santificar Para depois Te entregar Deixa Deus Trabalhar Pela sua Vida Deixa Deus Trabalhar Por você Mas é Sagrado Os meus olhos Tá bom Concupciência Dos olhos Aí o que é Que acontece Aqui Vou dizer O desejo Passou O casamento Não durou Um só dia Acabou Por quê? Porque foi Na vista Dos seus olhos Mas não parou Por aí Ele matou Um leão morto Não podia tocar No leão morto O que é que Sansão vai fazer? Tocar no leão morto Mas não parou Por aí Para satisfazer Os seus desejos Da carne Sansão Deitou-se Com uma prostituta Em Gaza Mas não parou Por aí Ele também Se relacionou Com Dalila E o interessante É Que nesses primeiros Erros cometidos Por Sansão Ele não perdeu A sua força Até parece Que Deus Estava passando A mão na cabeça Dele Dizendo assim Você é o meu querido Você é o meu escolhido Você é o meu xodó Mas não era isso Que estava acontecendo Na verdade Deus estava se utilizando Da sua misericórdia Ou Do tempo Da misericórdia Mas não se engane As misericórdias De Deus Elas são infinitas Sim Elas são novas A cada manhã Sim Mas elas podem ser Interrompidas Vou repetir As misericórdias De Deus São infinitas Sim Mas elas podem Ser interrompidas E aí O que acontece Na vida de Sansão Ele toca No leão morto Nada acontece Deus estende a mão E diz Misericórdia Vou te dar Mais uma chance Ele se relaciona Com uma mulher Lá de Tímina Nada acontece Deus estende a mão E diz Misericórdia Mais uma chance Ele se deita Com a prostituta Em Gaza Nada acontece Ele continua Sendo guerreiro Deus olha pra ele E diz Vou te dar Mais uma chance Mas quando ele Se relaciona Com Dalila E entrega O segredo A Dalila E os seus cabelos São rapados Deus segura O tempo Da misericórdia E começa a tratá-lo Agora com justiça Porque quando Dalila faz O que tem pra fazer Ela dá um brado E diz Sansão Os filhos teus Estão vindo Contra ti Sansão Ele se levanta E diz Mais uma vez Irei E vencerei Mas quando ele vai Ele não percebe Que a presença De Deus Não estava mais Sobre ele Ele não percebe Que o Espírito Santo Já tinha se ausentado E porque é Que o Espírito Santo Se ausentou Porque ele resolveu Abraçar o mundo E os seus desejos Ele resolveu Abraçar A concupiscência Dos olhos A concupiscência Da carne Somente Os teus desejos Pecaminosos São capazes De colocar O Espírito Santo Pra longe de você Mas nesta noite Deus está falando Com você E está dizendo Você prefere Satisfazer a carne Ou você ainda Quer estar Na minha presença Você quer Satisfazer Os desejos Da carne Ou você Prefere Estar Na minha presença E eu vou Logo adiantando É melhor Estar Na presença De Deus Que satisfazer Os prazeres Da carne Não troque A sua Fidelidade Com Deus Não troque O seu Relacionamento Com Deus Por cinco Minutos De prazer Não troque A sua intimidade Com Deus Por momentos De satisfação Que são hoje E não é amanhã Permaneça Valorizando A presença Do eterno Permaneça Valorizando A presença De Deus Na sua vida Porque sem a presença Você vai ser derrotado Sem a presença Você se torna Um palhaço Nas mãos De seus inimigos Sem a presença Você vai perder Todas as tuas Batalhas Mas com a presença Você vence Com a presença Você vence Com a presença Você vence E nesta noite Deus pergunta Quem é que valoriza A minha presença Pergunta pra quem Tá do teu lado Você valoriza A presença Pergunta pra quem Tá do teu lado Você prefere A presença Eu prefiro A presença Do que O namoro Indecente Eu prefiro A presença Do que A mentira Eu prefiro A presença Do que Filmes Que eu sei Que eu não posso Assistir Eu prefiro A presença Do que Amigos Que não vão Me levar A presença De Deus Eu prefiro A presença Você prefere A presença Só quem Prefere A presença Levante as suas Duas mãos Para os céus Por favor Dá pra abrir A boca Pelo menos Por dez Segundos Só quem Valoriza A presença Quem não Valoriza A presença Fica de boca Fechada Mas quem Valoriza Esta presença Por favor O culto Já começou Entregue Esta presença Aquilo que você Trouxe Deus é melhor Glória a Deus Aqui nessa noite Deus é melhor Aleluia Aqui nessa noite Valoriza Esta presença Mas irmão Diego Me dá mais retorno Aqui chefe Por favor Me ajuda A pregar Por favor Mas irmão Diego E se eu Como é que eu sei Se eu estou valorizando Esta presença Ou não Vou dizer agora Jesus disse o seguinte Onde tiver Eu não estou falando De qualquer pessoa Eu estou falando Do dono do universo Eu estou falando Daquele que diz O céu é o meu trono E aterra os cabelos Dos meus pés Eu estou falando Daquele que desenrola Os céus como cortina Que considera Todas as nações Como gota d'água Dentro de um balde Como pão miúdo Pesado de balança Eu estou falando Eu estou falando Daquele que é governador Nos céus Na terra Aquele que manda Nos homens E manda no inferno Ele está aqui Nesta noite Por que é que você Não sentiu Ele É barabaia Sabe por que irmãos Há uma desvalorização Da presença de Deus No nosso meio A gente pensa Que a presença de Deus É como controle remoto É como o nosso celular Que a gente entra Apertando Revenhecimento de paz E pronto Acabou Não gente A presença de Deus Não precisa ser valorizada Ela deve ser cultivada E você não deve sentir apenas Quando você está aqui Você deve sentir essa presença Quando estiver em casa Você deve sentir essa presença Andando na rua Você deve sentir essa presença Em todos os lugares Porque esta presença Está dentro de você Esta presença Está dentro de você Nesta noite Meu querido jovem E se eu fosse você Eu abria a boca Para exaltar Se eu fosse você Eu abria a boca Para adorar A presença de Deus A presença de Deus Está com você Quem é que sente Esta presença Quem é que quer sentir Essa presença Não pode haver bloqueios Entre você e a presença Não pode haver bloqueios Entre você e a presença Se houver um bloqueio Você vai morrer Mas se esse bloqueio For quebrado hoje Você vai vencer Vou repetir Se esse bloqueio Permanecer Você morre Mas se você conseguir Vencer esse bloqueio Você vive Você vive Você vive Você vive Você vive Você vive Deus está trazendo você aqui Deus está mostrando aqui A você Você lembra do seu passado Quando ele enchia de poder Você se lembra do passado Onde você disparava Em línguas estranhas Você lembra do seu passado Onde você chorava Nos cultos Na minha presença Pronto Eu quero fazer isso De novo com você Este bloqueio Tem que ser quebrado Nesta noite Quem é que quer sair daqui Com um bloqueio quebrado Prada Dando glória a Deus Aqui nessa noite Tem gente irmãos Que não valoriza a presença Tem gente que faz o seguinte No culto Acessão da internet Desvalorização da presença No culto Com a mente em outro lugar Desvalorizando a presença No culto Mas pensando em outras coisas Desvalorização da presença Não Aqui todas as atenções São dele Oh glória Aqui toda adoração É dele Você quer entender Um culto que valoriza a presença Vou terminar agora Isaías capítulo de número 6 O Senhor está sentado No alto e sublime trono Isaías tem uma visão O secto dele está enchendo o templo E ele vê ser afim Seres ardendo em fogo E eles tem seis asas Com duas eles cobrem os pés Com duas eles cobrem os olhos Com duas eles voam E sabe o que eles dizem? Santo 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 é o Senhor dos exércitos E o interessante é que eles dizem Uns para os outros Eita que coisa boa Eu sei que a adoração é individual Mas ela também é coletiva no culto No culto a gente adora individualmente Mas a gente diz uns para os outros Ei Entra nessa adoração Porque ele é santo Ele é santo Ele é santo Eu não sei quem está do seu lado aqui Mas me cutuca ele aí Diz assim Entra nessa adoração também Nessa noite Vai Abre essa boca E exalte o Deus dos céus Ele é santo Ele é poderoso Ele é Oi irmão Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui Quem sente essa presença? Eu já estou terminando Mas só quem sente essa presença Vai abrindo a boca aí Por alguns segundos Vai Vai abrindo a boca E dizendo que ele é grande Vai, 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 vai Diga que ele é santo Que ele é santo Que ele é santo Irmãos Quando a gente É Ele é santo 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 Engraçado que eles dizem assim, santo, santo, santo. Perceba que eles não dizem santo, mas três vezes santo. Isso é um superlativo da língua hebraica que indica que não há santo como o nosso Deus. Somente ele é santo, santo e santo. Oh glória a Deus. E como diz a W Pink em seu livro Atributos de Deus. Aleluia. A santidade é o atributo dos atributos. Porque tudo que há em Deus é santo. Seu nome é santo. Seu povo é santo. Sua igreja é santa. Seu nome é santo. A sua personalidade é santa. Tudo que há em Deus é santo. Então nesta noite, adore esse Deus que é santo. Só quem vem me adorar, dá um brado de glória bem forte aí na casa. Vai! Quem é que topa cantar um hino aqui adorando esse Deus? Vamos ficar de pé. Me ajuda aí a equipe de louvor. Vamos cantar o hino dessa primeira noite. Oh glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou fazer um convite aqui nessa noite. Eu não sei se você aceita. Mas você que quer valorizar mais a presença de Deus. Que precisa de um renovo de Deus aqui nessa noite. Saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar por você. Você que quer ser um jovem forte na presença do Eterno. Você que quer sair dessa condição e se fortalecer na presença do Senhor. Quero orar por você. Se você puder vir, venha aqui nessa noite. Venha. É noite dessa distância ser quebrada. É noite de renovação no teu viver. Oh Espírito Santo. Pode vir. Isso. Vem adorando a Deus. Vem adorando o nome do Senhor. Deus está contigo aqui nessa noite. Adore a Deus. Agora é você e Deus. É Deus e você. Você que quer ser uma nova pessoa na presença do Eterno. Venha. 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 Deus está te renovando agora, moça. Está descendo a presença gloriosa em você agora. Esta presença é renovadora. Esta presença está tocando em você. Oh Espírito Santo de Deus. Eu venho te pedir aqui nessa noite. Senhor, vem enchendo os teus servos e as tuas servas. Eu vou deixar você adorar a Deus por alguns segundos. Ele está aqui. Ele está aqui. Cante. Só quem quer mais. Canta. mais. Mais. Isso. Vai adorando a Ele aí. Vai. Vai recebendo essa presença aqui nessa noite. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Você que está aí atrás. Adore o nome do Senhor. Vamos dizer o quanto Ele é grande aqui nesse lugar. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Tua glória e todo o seu amor Infinita humildade Cego de todo e tudo mais Que ele cresça e eu diminua Que ele apareça e eu me constranja Com a sua cor e todo o seu amor Infinita humildade Cego de todos Vá limparando as línguas espirituais aqui nessa noite, vai! Canta a juventude! Aramando coroçara, mandara cala, chore, menega e viavasse Olha que presença renovadora, tá tomando conta do teu corpo aqui agora Seja cheio dessa presença, seja cheio da glória Canta a juventude! Vá limparando as línguas espirituais Canta a juventude! Canta a juventude! Canta a juventude! Canta a juventude! E todo o seu amor E fita a humildade Servo de todos Sansão perdeu as suas forças Mas foi só por algum tempo Chegou a hora de Deus renovar as forças de Sansão Porque enquanto ele estava preso Diz Juízes 16 e 22 Logo após ser rapado o cabelo da sua cabeça Ele voltou a crescer Eu não estou entendendo Então eu vou dizer para você agora Deus está fazendo crescer as suas forças aqui hoje Aquele cabelo que crescia Representava a graça de Deus sobre a sua vida Sansão no final da sua história Diz assim Deus, nem que seja a última vez Me renova Deus Eu prefiro um momento na tua presença Do que viver toda a minha vida fora dela Me enche de novo Deus Quem é que quer ser cheio? Quem é que quer ser cheio? Quem é que quer ser cheio? Abre essa palca Vai e exalte o Senhor Oh meu Deus Olha a presença dessa Olha a presença dessa Olha a presença dessa Olha a cara 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 E eu me constroja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Quando o Sansão, quando o Sansão fez esse pedido, Deus manifestou a sua graça, Sansão você não merece, mas eu vou fazer de novo, Graça, favor e merecido, eu não sei se você está entendendo, mas a graça de Deus está repousando sobre a sua vida aqui nessa noite, Tem jovens que sairão daqui fortalecidos, porque a graça está visitando esses jovens aqui nessa noite, É Deus dizendo, eu sei o que você fez, mas a minha graça te alcançou, eu sei o que você fez, mas a misericórdia está sobre você, Você pode estar na minha presença de novo, 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 Quem é que quer sair daqui cheio dessa presença? Levanta essas duas mãos para os céus, vai, e canta nesta noite, vai! Não me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, Para a gente encerrar essa noite, dê um abraço nessa pessoa, Dê um abraço nessa pessoa, que está perto de você, abraça ela nessa noite, e diz, recebe a força, Recebe a força, que não me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, Você pode dar um abraço nessa pessoa, nessa noite, dê um abraço nela, e diga, receba a força, Olha a presença de Deus aqui, renovando a sua vida, você não vai terminar como um palhaço, Nas mãos dos seus inimigos, você vai terminar como um herói da fé, na presença de Deus, Receba a força de Deus, receba a força de Deus, receba a força de Deus, Ô glória, ô glória, que presença gloriosa, olha quantos jovens chorando, É a presença dele que está no nosso meio, só quem recebeu a presença, dá um brado de glória a Deus, Aí bem forte, vai, será que nessa noite tem alguém, afastado da fé, que quer voltar para Jesus agora, Se tiver alguém aqui, faz assim com a mão, dizendo assim, eu quero, eu estou afastado e quero voltar agora, Tem alguém, tem alguém aqui que não é crente, quer ser crente hoje, se tiver faz assim com a mão, Tem alguém, tem alguém, cadê, cadê, denuncia, ô glória a Jesus, tem alguém aqui na frente, Quem é que está afastado da fé, quem é que está aqui, afastado da fé, faz assim para mim te conhecer, Que eu quero voltar, ó, você está afastado, meu filho, você quer voltar hoje para Jesus, Você pode dar glória a Jesus, que Ele está voltando agora, Vem cá meu filho, que eu quero orar para você aqui mais pertinho, Temos uma segunda pessoa que deseja renovar a sua aliança com Jesus agora, Se tiver, por favor, vem aqui à frente, eu quero orar para você, Temos alguém, temos alguém, glória a Deus, você também, minha jovem, glória a Jesus, Temos duas pessoas aqui, vou repetir, temos duas pessoas aqui, Você pode estender as mãos sobre essas pessoas, estenda as mãos, Bendito Deus e eterno Pai, Queremos Senhor te louvar, porque essas vidas estão retornando à tua casa, Abençoe essa moça, abençoe esse rapaz, Quebre todo o laço, escreva o nome deles no livro da vida, Que eles possam estar conosco lá, ou na eternidade, Pai, em nome de Jesus, eu te oro e por fé já te agradeço, E quem está feliz, diz, Até amanhã, em nome de Jesus.